Muito bem, então amigos do programa Vaz Grande Agora, TV Líder SBT, as informações que a nossa equipe de reportagem recebeu, que nesta manhã de hoje a polícia militar prendeu aqui esse cidadão, esse rapaz aqui, as informações que tivemos aqui, ele está sendo preso, acusado de furto no supermercado todo dia, que fica ali ao lado da praça, aqui no Sena Cidade. Vamos saber as informações deles? Como foi que ele foi preso e o que ele levou do supermercado todo dia? O seu nome é João Ribeiro Viana, não é isso? O senhor tem coisa não, João Ribeiro? É 24. 24 anos? 24 anos. É a primeira vez que você está preso? Não, segunda. Você foi preso com o que tanto? O que foi que você furtou do supermercado todo dia, nesta madrugada? Estão dizendo aí que eu fui que roubei, peguei lá umas coisas lá dos frizzes lá, não tem? Esses produtos de frio, essas coisas lá, tá? As informações que nós tivemos que foi... Não pegar nada comigo, não sei lá. Nada, nada, nada. Não pegar nada comigo, não. Foi preso onde foi? Na sua casa? Onde é a sua casa aqui em Vaz Grande? Perda pousada de Yuri ali. Perda pousada de Yuri? Hum. Então não é a primeira vez que tu é preso? Não, segunda. Tu é conhecido popularmente aí como? Por as outras pessoas populares? Vai me chamar de João aí. Como? João. Só isso? Só. Agora tu vai responder por esse furto aí, que você disse que ele não foi preso nada com você. E as informações que as próprias câmaras, né, do circuito lá, flagraram você levando essas coisas. Essa é a versão dele, ele alega que não pegou nada com ele, foi preso pela manhã, foi conduzido até a delegacia de polícia civil, está aí agora aí à disposição da justiça. Meio Tentinho, esse elemento foi preso pela polícia militar, foi acusado de ter furtado algumas coisas aí do supermercado todo dia. Essa informação procede? É, ontem à noite houve um arrombamento. Nós viemos tomar conhecimento já hoje pela manhã, entendeu? Na madrugada houve o arrombamento, nós tomamos conhecimento agora pela manhã. Então, de imediato, a guarnição foi até o supermercado, chegamos lá, olhamos as imagens e pudemos constatar que era esse indivíduo conhecido como Neném, que já tem várias passagens aqui. Ele já tem várias passagens por diversos crimes, inclusive de furto, o crime que ele mais comete. Então, fomos até onde esse indivíduo conseguimos prender, em flagrante delito, ele confessou a prática do ilícito, né? E a gente conduziu aqui para a delegacia, está sendo entregue para o delegado de polícia, já foram feitos os procedimentos. Esse elemento vai ficar à disposição da justiça, para que possa pagar pelo crime cometido. Ele falou, agora há pouco, que ele pegou os objetos, trocou em droga. Mas ele não quis dizer qual foi a pessoa que ele trocou, onde é a casa, onde é o traficante, na verdade. Mas foi repassado para o delegado, para os seus investigadores, ele deve investigar para saber, se precisar do nosso apoio para prender também esse traficante. Com certeza, ele vai ter o apoio total da polícia militar. Então, ele também quebrou um caixa lá para saber se tinha dinheiro. Na verdade, não teve, não tinha dinheiro nesse caixa. Mas ele arrombou o portão da frente do supermercado, onde ele praticou, todo dia onde ele praticou o delito.